Chora na viola, chora na música nova Atura ou surta 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 Joga a cocota, joga a cocota Joga a cocota, joga a cocota Por uma louca, joga a cocota Joga a cocota, joga a cocota Por uma louca, joga a cocota Joga a cocota, joga a cocota Joga a cocota, joga Chora na viola Cocotinha, cocota E da Lucy B, a potência dos paridões Atura ou surta, atura ou surta Atura ou surta, atura ou surta Joga cocota, joga cocota, joga cocota Joga cocota, joga cocota, joga cocota Joga cocota, joga cocota, joga cocota Aguarde os próximos capítulos Atura ou surta, atura ou surta Atura ou surta, atura Atura ou surta, atura ou surta Joga cocota, joga cocota, joga cocota Joga cocota, joga cocota Joga cocota, joga cocota